Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Relação de Stuart. Stuart foi um professor de matemática na Escócia e em 1746 escreveu este livro e bem nesta parte ele demonstra um teorema. Nós temos um triângulo de lados A, B e C e foi traçada esta seviana, de tal maneira que este comprimento é M e este aqui é N e a seviana tem tamanho X. Todas essas medidas estão relacionadas de acordo com esta expressão. Vejamos a demonstração dessa relação. E para isso nós precisamos lembrar o seguinte. Vou pegar aqui um triângulo, marcar aqui um ângulo θ. Lá na frente dele eu vou chamar de lado A. Aqui B, aqui C. Vale a lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes o B vezes o C vezes o cosseno do θ. E também tem que saber que o cosseno de 180 graus menos θ é o menos cosseno de θ. Sabendo isso aqui, dá para encarar a demonstração. Vou chamar este ângulo de θ, aqui é C, isso aqui é M e aqui é X. Vou aplicar a lei dos cossenos neste triângulo vermelho. Então, é o C ao quadrado, que é igual ao M ao quadrado mais o X ao quadrado menos duas vezes o M vezes o X vezes o cosseno de θ. Agora vou trabalhar com o triângulo azul. Aqui eu vou chamar de 180 graus menos θ. Porque estes dois somados dão 180 graus. Este pedaço aqui é N, aqui é B e aqui é aquele X. Lei dos cossenos no triângulo azul. B ao quadrado é igual a N ao quadrado mais X ao quadrado menos duas vezes o N vezes o X vezes o coseno. O seno de 180 graus menos θ. Eu vou querer eliminar estes termos. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui tem N e aqui tem M. Vou multiplicar essa primeira linha por N. Vai ficar C ao quadrado vezes N igual a M ao quadrado vezes N mais X ao quadrado vezes N menos dois vezes N vezes M vezes X coseno de θ. Então, foi tudo multiplicado por N. E na linha de baixo, eu vou multiplicar por M. B ao quadrado vezes N igual a N ao quadrado vezes M mais X ao quadrado vezes M menos dois vezes M vezes N vezes X. E aqui nós temos um coseno de 180 graus menos θ. Eu vou trocar por menos cosseno de θ. Por menos cosseno de θ. E esse menos eu vou tirar daqui. Já colocando assim. E agora você percebe que quando eu somar tudo isso daqui, esses dois termos aqui vão se cancelar. Vai ficar C ao quadrado vezes N mais B ao quadrado vezes M é igual a M ao quadrado vezes N. mais N ao quadrado vezes M, mais X ao quadrado vezes N e mais X ao quadrado vezes M. Vou dar uma ajeitada aqui. C ao quadrado vezes N mais B ao quadrado vezes M. Aqui eu posso colocar o M vezes N em evidência. Eu vou fatorar esses daqui. Aqui fica M mais N. Porque M vezes N vezes M dá esse daqui. Aqui dá para colocar o X ao quadrado em evidência. Ele multiplica N mais M. Eu fiz isso porque M mais N é algo conhecido. É esse tamanho aqui. O M mais N vale A. Então fica C ao quadrado vezes N mais B ao quadrado vezes M igual a M vezes N vezes A mais X ao quadrado vezes A. Isso daqui já é considerado como sendo a relação de Stewart. Só que a maior parte dos livros escreve nesse formato aqui. Então essencialmente já acabou. Mas eu posso reorganizar esses termos. Vou subtrair esse termo aqui dos dois lados. E agora eu vou dividir tudo por esse M vezes N vezes A. Aqui vai simplificar o N com o N. Ficando C ao quadrado sobre M vezes A. Aqui eu vou simplificar o M com o M. Vai ficar B ao quadrado sobre N vezes A. Aqui vai simplificar o A com o A. Fica menos X ao quadrado sobre M vezes N. E eu dividir por M vezes N vezes A para que ficasse 1 aqui. C ao quadrado sobre M vezes A. Aqui está. Tenho menos X ao quadrado vezes M vezes N. Tem um B ao quadrado sobre N vezes A. E isso vale 1. Aí está a demonstração. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.